No próximo dia 22 de junho tem início a abertura oficial do São João de Arco Verde. A montagem da estrutura da festa já começou. O corre-corre por aqui é para o desembarque de toneladas de madeiras e estruturas de ferro para decoração e palcos da festa. Parte a parte, a mega estrutura do São João vai tomando forma. Uma vez pronta, esse vai ser o cenário que os milhares de arcoverdenses e os turistas vão encontrar na capital do São João de 22 a 30 de junho. E quem ama esse período de forró já está na maior expectativa para a festa começar logo. Que seja uma festa tão grandiosa quanto foi ano passado, né? Que até agora não saiu toda a programação, mas a gente está na expectativa de que tenhamos surpresas como tivemos ano passado. E que seja uma festa organizada, uma festa tranquila, uma festa em paz. Que traga muitos turistas para a cidade e que faça aí acontecer igual o ano passado fez. Na Praça Winston Siqueira, no centro de Arco Verde, palco de grandes encontros de forró pé de serra, violeiros, poetas, samba de coco, rock e teatro, as estruturas começaram a ganhar forma. Nesse palhoção, onde muitos artistas locais e regionais vão se apresentar, a decoração com bandeirinhas nas cores verde e amarelo é de clima de Copa do Mundo. Eu sou comerciante, espero vender muito o São João, expectativa muito boa, ótima. E espero que os turistas tenham uma aceitação 100% de bom. Venham para o Arco Verde que o São João é muito bom. E não é só os 10 polos de animação que vão ganhar decoração. Passeando pelas principais ruas do centro de Arco Verde, é possível ver balões e bandeirinhas dando boas-vindas ao mês junino. É desse espaço aqui que há 20 anos sai a decoração do São João de Arco Verde que encanta turistas. A turma já está trabalhando porque dia 22 de junho tem a abertura do São João de Arco Verde. Até lá vai estar tudo pronto em todos os polos que leva a assinatura de Swetson Neiva. Swetson, como é feita a decoração do São João de Arco Verde? A princípio tudo começa com a ideia, a ideia central que parte de um tema. Então nós trabalhamos em cima de um projeto. Eu desenvolvo o projeto cênico, a parte gráfica. A partir desse projeto entra a parte do projeto administrativo. Depois disso, eu apresento esse projeto à prefeitura, ao comitê gestor de festas. Esse comitê aprova ou não aprova, ou às vezes ele faz algumas alterações. Mas normalmente esses projetos sempre são aprovados. E a partir daí, partimos para um processo de licitação. Depois de tudo isso é que começamos o trabalho, que é normalmente no mês de maio. Normalmente em maio começamos o trabalho. Reunimos a equipe. Então é aí onde eu passo o projeto, a ideia para ele. A gente tem uma vantagem que a gente trabalha com uma equipe muito boa, que trabalhamos juntos há muito tempo. E a gente consegue ter uma certa sintonia com relação ao que fazer e como fazer. A gente trabalha de uma forma muito aberta. Sempre eu coloco para as pessoas se elas têm alguma ideia que possa acrescentar, que possa melhorar o trabalho. E quando se tem, a gente faz. A gente faz um trabalho realmente em equipe. Então a partir daí é que a gente começa, depois que é passado para o pessoal, depois que é comprado o material, a gente começa a execução realmente, de fato, das coisas. Até chegar na rua. E para esse ano de 2018, o que é que vai ter de novidade na decoração? Bem, a novidade é que não vamos trabalhar com aquela quantidade de bonecos que trabalhávamos antes, porque aqueles bonecos, apesar de ser uma coisa que as pessoas cobram muito, pedem muito, mas eles já tiveram muito na rua, né? E já estão meio debilitados, mas pretendemos também fazer outros. No entanto, o tema da banda de pífano nos remeteu também à xilogravura, que normalmente muita coisa de banda de pífano, de cordel, muitos temas desses são abordados de formas de xilogravura. Essa xilogravura foi a partir daí que nós pensamos em trabalhar as peças, os bonecos, toda a parte cênica em cima de xilogravura. Mas não a xilogravura em si, que ela é gráfica, né? Mas nós trabalhamos a parte de uma forma tridimensional, mas foi trabalhada em isopor revestido com areia. E essas peças, elas têm o formato da xilogravura, mas elas são tridimensionais. É só para dar aquele caráter mais, digamos, regionalizado à forma do personagem, entendeu? Porque a banda de pífano, ela traz consigo no conteúdo das suas letras toda a questão nordestina, a questão do regionalismo. É exatamente essas coisas que tratam o São João. Você como criador aí dessa decoração do São João, como é que sente, como é que vê aí as pessoas quando elas vêm para o Arco Verde ou os próprios arcoverdenses tirando foto, parabenizando pela decoração diferente e criativa que é a do São João? É uma massagem no ego, né? De qualquer maneira. A gente trabalha sempre nesse sentido de oferecer um trabalho artístico que as pessoas reconheçam a qualidade desse trabalho. Então, quando você vê as pessoas batendo foto, às vezes eu sempre digo, eu digo, se eu tivesse um real por cada foto dessa, eu estaria rico, porque tem dias que fazem filas para tirar foto, em várias e várias peças. E quando a foto, a peça realmente atrai dessa forma, a gente se sente realizado. É um trabalho que eu acho que a equipe toda se sente realizada, porque é que cada pessoa faz uma peça. Um faz o desenho, o outro faz o corte da peça, o outro bota cor, o outro faz a armação de metal. Então, uma peça só, você tem várias mãos trabalhando nela. Costureiras, aderecistas, pintores, soldadores. É tanta gente que prepara a decoração do São João de Arco Verde que os cerca de 20 profissionais preenchem a quantidade total de componentes de uma grande banda de forró. E o que eles estão produzindo em 2018, também promete impressionar, feito um repertório musical, que faz todo mundo dançar quando a banda começa a tocar. É desse grupo, comandado pelo artista plástico Swetson Neiva, a responsabilidade de construir, cortar, costurar, forrar e decorar os polos de animação da capital do São João. Um desses profissionais é o artista Paulo Almeida. Ele passou de espectador da festa para profissional que deixa o evento cada ano mais bonito. Então, assim, eu sempre pude prestigiar a decoração como espectador da festa do São João de Arco Verde. E sempre me chamou a atenção o tamanho das peças e também o trabalho com decoração, antes do São João daqui de Arco Verde, mais com decoração para locais internos, para locais menores. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer a decoração tão grande, que é o São João de Arco Verde, para um público que recebe tanta gente aqui em Arco Verde, que todo mundo sabe, turistas vindo até de fora. Então, quando eu vejo, me vinha a decoração de uma forma, antes, como espectador, que era somente de apreciar. E hoje, quando eu vejo as pessoas tirando foto, é outro olhar. Então, eu passo, eu já vejo se alguma coisa... Deixa eu ver se descolou, porque eu me sinto parte também. Antes, eu me sentia parte de outra forma e hoje eu me sinto integrante e tal. E sei do que é o dia a dia da decoração. Tudo a gente pensa com muito carinho, tudo é feito da melhor forma. Sabe, todas as fases, desde lá, quando vem da soda, que é a parte mais pesada, maior, até a parte mais delicada, que é a que a gente executa, de colocar uma tinta, de pintar, de costurar. É prazeroso. Acho que, assim como o artista que vem tocar aqui no São João, que tem aquele prazer de estar ali no palco, de passar a sua música, a gente também repassa a nossa arte através das artes plásticas, através da decoração. Hoje, estar aqui com a equipe, eu vejo como uma família, sou Edson, assim, eu não conhecia, vim conhecer a partir do momento que eu vim fazer a decoração. Realmente, é tudo muito aberto, a gente dá muita ideia, a gente participa sempre, a partir do tema, né, que esse ano vem com o Pífano. E pra gente ter sempre um prazer. Ano passado, reisado, que a gente trazia todo aquele colorido, aquela do reisado, a fita setinha, a gente trazia o espelho. E esse ano traz uma simplicidade, o regional, que é o Pífano, que a gente está trazendo a xilogravura, os tons marrons. Então, a gente acaba entrando naquela manifestação, também fazendo parte pra poder extrair, sair o melhor da decoração. A empresa responsável pela movimentação das estruturas metálicas na Praça da Bandeira, onde ficam os camarotes e o palco do Polo Multicultural, cerca de 40 homens estão trabalhando para deixar tudo pronto com antecedência. A expectativa da empresa é que tudo esteja pronto até a próxima quarta-feira, dia 20 de junho. A estrutura base do São João de Arco Verde vai ser quase a mesma dos últimos anos. A única mudança será nos camarotes, que vai ganhar mais um andar, ficando com três pavimentos. A Cidade de São João de Arco Verde A Cidade de São João de Arco Verde